O Senhor, meu Deus Israel, no céu e na terra Não é Deus como tu Que vagas da aliança E a misericórdia Aos teus servos que andam diante de ti E te fiquei numa casa Glória a tua morada O lugar para tua eterna habitação O que pôs desde o céu A cada oração E perviva o teu povo Amo arrependido Confessar o teu nome E buscar a torna-se neste lugar E se fiquei numa casa Glória a tua morada O lugar para tua eterna habitação Vem, Senhor Vem, Senhor Aceita E aperfeiçoa A aliança A aliança O que teu povo Sinceramente faz Como oferta suave de lojão 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 A seguir Como oferta suave de lojão tuva